Olá a todos, meu nome é Marcelo e bem-vindos ao Embramation. Hoje nós vamos aprender inglês cantando a música O, barra Fly On, do Coldplay. É uma música que são duas músicas em uma, a música principal é a O, e no finalzinho tem a Fly On, e essa música faz parte do álbum Ghost Stories, que foi gravado em 2014. Importante essa data, porque esse é um dos álbuns mais intimistas do Coldplay, principalmente do Chris Morton, que é o vocalista, porque ele gravou exatamente no ano, ele compôs essas músicas durante o processo de separação e divórcio dele, um momento triste, um momento difícil. Os álbuns do Coldplay, eles são geralmente feitos para você ouvir do início ao fim, existe um storytelling ali, existe uma narrativa musical rolando. Mas esse álbum, principalmente, ele foi feito exatamente para você seguir as músicas do início ao fim. E essa música de hoje, ela é a última música do álbum. Então, a música que nós já temos aqui no canal, que é Sky Full of Stars, ela é a penúltima, e agora a gente conclui esse álbum com essa música lindíssima, é uma das minhas músicas favoritas do Coldplay, trazendo aqui porque é um piano e voz maravilhoso, com uma guitarra meio etérea, meio mágica ali, incrível também no final. Você vai amar essa música, e agora você vai amar mais ainda, porque você vai entender essa música. E essa música, ele diz, que fala sobre o amor incondicional. Uma música de esperança, uma música que ela tem até quase que um quê espiritual, de oração, de anseio pelo amor verdadeiro, e por reconhecer que o outro precisa existir fora dele. Eu vou deixar o Chris Morton falar aqui o que ele... É muito raro um músico falar sobre a inspiração de uma música. Muito raro. Mas, particularmente nesse álbum, o Chris Morton fez uma... Eu encontrei uma entrevista bem interessante, é que ele fala praticamente de cada música. E ele fala do álbum em si. Então eu vou deixar o Chris Morton aqui falar pra vocês qual a inspiração dessa música. Para, 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 para! Antes, assine o canal, aperte o sininho, e compartilhe esse vídeo, esse canal, não só com seus amigos, mas com as pessoas que você sabe que querem aprender inglês. Tô aqui, eu sempre falo isso aqui, é verdade. Eu estou aqui pra abençoar você, o meu desejo profundo é que você alcance a fluência no inglês. Valeu? Então vamos lá. Chris Morton, agora você pode falar. Preste atenção no inglês dele, inglês britânico, e eu vou fazer meu esqueminha aqui pra você acompanhar. Vamos ver o que ele diz. O que eu vou dizer ghost stories é a jornada de um desafio ou um ordeal para virar um pouco mais forte e feliz no final. Não deixando-o romper você, mas deixando-o romper você. Tem uma forma japonesa chamada Kintsu Kuroi, onde se você romper um bol, você fixe-lo com gold, e é mais bonita no final do que foi antes. E aí, que é o que nós estamos tentando falar. Eu tenho esse incrível professor que me tem books para ler, e ele me contou sobre um poet de 13th century, chamado Rumi, que eu nunca realmente ouviu. E eu comecei a ler isso, e isso realmente mudou meu vida, mudou a ideia de que eu vejo a loto de coisas. Tem um poema chamado The Guest House, que é sobre imagina-se como uma casa, e cada dia um novo coisa que me torna a porta, como um desafio ou algo grande, ou algo terrível. E o gist do o poema é que o que vem vem, você welcomee-o. Isso foi um completamente fresco perspectiva sobre a vida, realmente, para mim. É realmente só sobre embracing tudo que acontece para você. E isso foi seeping-o para a música que estava escrito naquela época. O último disco é chamado Oh, mas também é um filme chamado Fly On, então tem duas músicas, realmente. E o último é a mensagem de crianças, que são de crianças, que estão dizendo, que eu acho que é uma coisa legal para dizer. Em mesmo que o resto da banda em cada música faz você sentir vivo e parte de algo diferente. Eu não sei se é só o sonho de crianças cantando, ou particularmente meus filhos cantando, mas isso me faz me sentir reassurado e embrado, de alguma forma. Tem uma certa profundidade a isso. E a música que precede isso é outra música sobre tentar chegar a um lugar onde você é feliz para as pessoas ao longo do que elas estão felizes. Então, o que é que eles escolheram. Eu acho que é sobre incondicional amor, eu acho. falando sobre as jovens, e eu não quero dizer que eu não quero dizer mas eu não sou um grande fano de pessoas colocando as jovens em caixas. Porque, para mim, isso é tipo, que coisa pode voar. Como você pode fazer isso? É louco. E então, é essa sensação de fazer o seu negócio. O que é o significado atrás do título? O. Eu vejo que a verdadeira palavra parece um círculo. That comes from a book by Shel Silverstein called The Missing Piece and the Big O And it's the idea that nobody is our missing piece We shouldn't have a missing piece We're all whole And he wrote this beautiful cartoon book about that Where at the end two O's roll off together I thought that was a nice way of looking at things Whether you're 15 or 55 or 80 It's like, well I'm whole I don't have a missing piece You've got to find that wholeness within Does that make any sense? Então ele fala três coisas aqui Primeiro ele diz claramente que a música fala sobre o amor incondicional E aí ele usa três exemplos interessantíssimos Um exemplo incrível Que é a Kintsugi ou Kintsukuroi Kintsugi ou Kintsukuroi Que ambas essas palavras mais ou menos significam Reparar usando ouro O que acontece? Você tem um vaso, você tem uma porcelana na sua casa Uma coisa histórica, uma coisa que talvez passou de geração em geração De repente, essa porcelana ou esse pote, ele quebra, se quebra Um acidente ou de propósito, alguma coisa acontece, cai e quebrou O Kintsugi ou Kintsukuroi é uma técnica de você reparar essa porcelana, esse vaso, esse pote Você mistura ouro na massa que vai reparar o pote E como vocês estão vendo aqui, o pote ele fica com essa... O pote fica mais bonito do que ele era após a restauração Gente, quando eu... meu Deus, isso realmente é uma coisa incrível A segunda inspiração para essa música E está claro na música, nós vamos ver isso É o livro do Shel Silverstein The Missing Piece in the Big O Eu vou deixar links na descrição do canal E eu vou postar no Instagram Gente, todas as minhas redes sociais É o arroba information, Facebook, Twitter, Instagram Mas ultimamente eu tenho usado muito o Instagram Então eu vou postar todas essas coisas no Instagram Eu vou colocar fotos dos potes Eu vou colocar foto do livro Inclusive no YouTube, se você procurar o nome do livro Você vai ver que existe uma prática igual ao unboxing De você abrir presentes Existe uma prática das pessoas lerem o livro para você E vão passando as folhas Está lá, é só procurar Então esse livro, ele conta a história de basicamente Um O Imagina uma rodela de pizza Faltando uma fatia E ele passa o livro procurando Pela fatia que está faltando Essa ideia de que nós somos metade de uma laranja Eu já... eu cresci pensando isso Tinha alguém para mim Uma pessoa só para mim O meu escolhido Quantas pessoas aqui já ouviram essa expressão? Já acreditaram nessa expressão? E buscam essa pessoa que vai completá-las Que tem que ser aquela pessoa No geral, existem muitas pessoas que acreditam Não necessariamente a escolhida Ou aquela pessoa para mim Acredita que ela é uma metade E existe uma outra metade A pessoa só se torna completa Quando você encontra aquela metade Metade da laranja Cara metade Então o livro Ele... 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 ele tenta... A proposta desse livro é transicionar o nosso pensamento Nosso modo de entender a vida Como pessoas que estão faltando uma parte Buscando essa parte Como pessoas inteiras Que não precisamos ser completos de forma alguma Mas podemos, como pessoas inteiras Desfrutar da companhia de outras pessoas inteiras Não é muito mais interessante? Eu... eu... essa mensagem, assim Explodiu minha cabeça e eu achei incrível E a terceira inspiração é um poeta persa do século XIII Rumi Rumi, né? Rumi Que ele escreveu um poema que chama Guest House Eu vou postar esse poema lá no Instagram Me segue lá E esse poema, ele... ele descreve a experiência humana Nosso dia a dia, nossa vida Como se fôssemos uma hospedaria Somos um Guest House E toda manhã batem na nossa porta Hóspedes Angústia Tristeza Alegria A depressão A euforia O amor Amizade Muitos hóspedes E ele diz O autor do poema diz Acolha todos os hóspedes Às vezes eles vêm em grupos Às vezes eles vêm sozinhos O poema propõe que a experiência humana Na riqueza da experiência humana É essa hospedaria cheia de hóspedes Cada um deles Interessante a ideia também Então junta isso tudo E você tem O Fly On The Coldplay Bora pra tradução? Então vamos lá A música é bem curtinha Eu vou fazer como eu sempre faço Eu vou ler a estrofe inteira Depois eu volto traduzindo verso por verso E a gente segue Eu vou de duas em duas estrofes Pra facilitar aqui na narrativa Na compreensão Dessa música lindíssima Que o Chris Morton Tá passando pra gente Sobre o amor incondicional Segundo as próprias palavras dele Então vamos lá As duas primeiras estrofes Dizem o seguinte Então basicamente ele compara A percepção do amor Da pessoa amada Para quem ele tá cantando essa música Ele compara a percepção dela Com um bando de pássaros Uma passarada Um revoado de pássaros Já viram? Aquela nuvem de pássaros O que me vem em mente É aquela nuvem de pássaros Revoando e sobrevoando Uma certa região E você vê aquela coisa linda Misteriosa E lindíssima Que é uma dança no ar Uma nuvem no ar Dançando E de repente eles Do mesmo jeito que eles vieram Onde se foram Então é assim que ele começa Ele diz A flock of birds Interessante O conjunto de pássaros Flock Flock of birds É um bando de pássaros Hovering above Pairando no alto Ou pairando em cima Pairando que em cima Above Acima To hover Pairar Flutuar ali Tipo hoverboard Do Morty McFly De volta pro futuro Back to the future Que ele é um hoverboard Por quê? Ficava pairando ali no ar Hovering above Pairando no alto Just a flock of birds Só uma passarada Eu faço diferentes traduções Pra você ver que É a mesma coisa Just a flock of birds Só uma passarada That's how you think of love Interessante que ele jogou Essa percepção pra ele Pra outra pessoa Como é que ele sabe Que é essa Que é a percepção Da outra pessoa Ou ele tá falando Consigo mesmo Chris Morton Just a flock of birds That's how you think of love Mas não é porque ele continua That's how you think of love And I always E eu sempre I all Always Todo L no céu da boca Pra você sempre acostumar com isso Não é always Always All Always Exagera Mas depois Suaviza Depois que você dominou A mecânica Do português pro inglês Parte do processo De você Alcançar a fluência É você Conseguir Adaptar Alterar Ou modificar A mecânica da sua boca É com a prática E a prática Às vezes precisa No início Exagero Pra você Depois chegar No seu nível de conforto Então não tem problema nenhum And I All Always Nota aí o linking Linking é fundamental Sempre falo sobre isso Linking Língua no céu da boca E língua entre os dentes Linking é And I Não é and I And I And I always And I always E eu sempre Look up to the sky Olho para o céu E eu sempre olho para o céu Look up Linking Não é look up A look up To the sky To The 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 Puxando a língua Lembra? Look up To the sky Eu olho pra cima Pro céu Pray before the dawn Ele corta aqui Não é uma frase completa Propriamente dita Porque é uma poesia Então subentende-se Que ele está dizendo I pray before the dawn And I always Look up to the sky And I pray before the dawn Pray before the dawn Eu oro Antes da alvorada Antes do amanhecer Cause They fly away Cause Apóstrofe Cause Because Cause They fly away Porque eles voam embora Eles vão embora Quando eu encontro Esse amor Ele está dizendo Que o amor dessa pessoa Chega e vai É dela Está com ela Não é algo pra eu possuir É algo pra eu desfrutar Ser humano É algo pra gente desfrutar Da presença dele Desfrutar do amor Da companhia Algumas vezes Essas pessoas vão embora Da nossa vida Seja uma amada Seja por uma tragédia Seja por uma circunstância Da vida Ou seja por um momento Às vezes tem pessoas Na nossa vida Que são pessoas Pra aquele momento Anjos Que chegam na nossa vida Pra nos ajudar Pra um certo período E elas se vão Seja porque as pessoas mudam Porque as pessoas evoluem Ou porque as pessoas Se transformam Ou simplesmente porque Eu mudo de escola Eu mudo de trabalho Aquela conexão ali Se rompe Mas Eu Always Look up to the sky Há uma esperança De procurar De encontrar Esse Bando de pássaros Que ele descreve Que é o amor dessa pessoa Olha o anseio E na música Dá pra você perceber A melancolia O anseio O desejo De desfrutar Do amor dessa pessoa And I always Look up to the sky Eu sempre Olho pro céu Olho pra cima Pray before the dawn Ele acorda cedo E faz aquele ritual Aquele momento espiritual Ali Em que ele tá pedindo Cause they fly away Porque eles vão embora Sometimes they arrive Sometimes they arrive Algumas vezes eles chegam Sometimes they're gone Algumas vezes Eles se foram Vão embora Da mesma forma como eles chegaram Eles se foram They fly on Ele não fala que eles vão embora De uma forma de ruptura Outra imagem que me vem à mente Também é Imigração de pássaros Eu já morei em várias cidades E você provavelmente já deve ter morado Em uma cidade Em um lugar Em que certa época do ano Você vê os pássaros chegando ali Perto da sua casa Ou perto do seu trabalho Ou perto da sua escola Toda época do ano Como sempre A gente sabe Os pássaros têm aquela rota E às vezes essa rota coincide Essas rotas coincidem Com o lugar onde nós moramos Ou estamos ali E eu já vi É lindo Da mesma forma como eles chegam Eles se vão Mas eles não vão embora pra sempre Ele fala They fly on Eles seguem voando Passou por aqui Eu recebi aquela experiência Eu desfrutei daquela beleza Aquele amor Mas Às vezes eles vêm Às vezes eles voam E eles fly on Eles seguem voando Então aqui ele fecha Essas duas estrofes Introduziu já a história pra gente Ele continua Nas estrofes 3 e 4 Ele diz assim Flock of birds Hovering above Into smoke I'm turned And rise Following them up Still I always Look up to the sky Pray before the dawn Cause they fly away One minute they arrive Next you know They're gone They fly on Ok? Vamos lá? E aí ele entra Pro final Já dando aquela Emendada Na segunda música Que tem No final Dessa canção Como ele falou Tem o finalzinho Com o coro Das crianças Dos filhos dele Então na estrofe 3 Ele diz Flock of birds Revoada de pássaros Mais uma palavra aí Hovering above Pairando Sobre mim Acima Pairando aqui em cima Olha que lindo Into smoke I turned E eu me transformo Numa fumaça Eu me torno Uma fumaça And rise E eu subo E eu me elevo Following them up Seguindo-os para o alto Nas estrofes 1 e 2 Ele traz o anseio Da alma dele De entender O amor Daquela pessoa E aí a gente vê Claramente A inspiração No livro infantil Do Shel Silverstein Que The Missing Peace And The Big O Em que nas estrofes 1 e 2 Ele anseia por aquele amor Ele não compreende Ele tenta Chegar Mas ao máximo Que ele consegue fazer É orar Ou rezar E pedir por aquele amor Que ele volte talvez Ou que ele consiga Se levar até ele Mas é que na continuação Nas estrofes 3 e 4 De uma forma fantástica Ele se transforma Ele se vê transformado Em uma fumaça E começa a se elevar Following the map Seguindo-os para o alto Ou subindo com eles Still I always Look up to the sky Ainda assim Eu sempre olho para o céu Pray before the dawn Oro antes da alvorada Cause they fly away Pois eles voam embora One minute They arrive Agora já assim Um minuto eles já estão aqui E o minuto que eles chegaram Next you know They're gone De repente Eles se foram Next you know Quando você menos espera Next you know They're gone Quando você menos espera De repente They're gone E aí They fly on Eles continuam rolando Lembra que ele comenta Sobre a Missing Peace And the Big O Nós não somos metades De laranja Nós não estamos em busca Das nossas metades Cara metade Esquece metade Procure ser uma pessoa Inteira Em busca de pessoas Inteiras Olha que não é muito mais lindo isso Então agora Ele entra nesse momento Da música Seguindo os pássaros Seguindo o amor Da vida dele Mesmo sabendo que Ele não é um pássaro Ele é um smoke Ele chega de uma forma Temporária De uma forma diferente Mas ele consegue se aproximar E following them up Seguindo-os para o alto E agora ele parte Pro final da canção Ele termina ali com They fly on Next you know they're gone They fly on Ele continua Quase que numa prece Talvez aquela oração Antes da alvorada Seja essa aqui Que é quase que um anseio Ele externa um anseio dele Porque agora ele direciona A mensagem Como se ele estivesse conversando Com o flock of birds Com a banda de pássaros Ele diz assim Next you know they're gone They fly on So fly on Ride through Maybe one day I'll fly next to you Fly on Ride through Maybe one day I can fly with you Fly on Ele repete as três vezes Fly on Fly on E logo em seguida Vem a outra canção Que é Don't ever let go São as criancinhas Quase que num Num cântico ali Bem etéreo Bem lúdico Bem mágico Bem espiritual As crianças cantando repetidamente Don't ever let go Don't ever let go Então ele vai lá Next you know they're gone Quando você menos espera De repente eles Já se foram Vão embora They fly on Eles seguem voando Então Ele canta para os pássaros So fly on Então sigam voando Ride through Passem por aqui Voem por aqui Maybe one day Talvez um dia I'll fly next to you I'll I'll fly next to you Voarei junto de vocês Voarei ao seu lado Fly on Ride through Através Passem pelo céu Cortem o céu aqui Sempre Não Por favor That's ok Tudo bem Vocês vão voar Então voem Passem por aqui Fly through Maybe one day Talvez um dia I'll fly next to you Voarei junto de vocês Ele repete Fly on Sigam voando Vai nessa Podem voar Já existe uma segurança Você vê que não Ele não está mais naquela Assim Putz O que eu vou fazer Sem esse amor O que eu vou fazer Da minha vida Sem essa pessoa Sem esse 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 sentimento Não Agora Confiança Fly on Sigam Que é o que ele diz Na entrevista Que O amor incondicional É o amor que deseja O bem do outro Ele quer que as pessoas Ao redor dele Fiquem felizes Então Agora não é mais Puxa Passa por aqui Fica aqui 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 Não Fly on Ride through Passem por aqui Agora a oração dele É se juntar a eles Maybe one day Talvez um dia I'll fly next to you Eu voarei junto de vocês Ele muda aqui Maybe one day Talvez um dia I can fly with you Eu possa voar com vocês Fly on Sigam voando Vai nessa Podem voar Voem E aí vem as crianças Don't ever Let go Jamais Desista Don't ever Let go Não let it go É o contrário Da let it go Don't ever Let go Jamais Deixe partir Esse sentimento Esse anseio Ou Don't ever Let go Não desista Don't ever Let go Não solte Não desista Não entregue No sentido de Mantenha essa chama viva Continue desejando Continue buscando Continue ansiando O seu alvo Quase que Vozes Fora de si Como se ele estivesse Ouvindo essa revelação De outras pessoas Cantando pra ele E ele é interessante Como ele diz Que ouvindo Os filhos dele Cantar isso pra ele Confortava o coração Ele trazia um Aquecia A alma dele Né Num momento Difícil Não sabe Que na circunstância Em que ele estava Cantando E pompondo Essa música O amor dele Estava partindo Ao mesmo tempo O fruto desse amor Os frutos desse amor Estão dizendo pra ele Don't ever Let go Não desista Jamais Deixe-os partir Não solte Continue Continue orando Continue se transformando Em uma pessoa inteira É isso Música linda A música Essa letra Com a música É uma coisa indescritível Pra mim Uma das músicas Mais lindas Do Coldplay Eu fico feliz De trazer aqui pra vocês Este álbum Ele é maravilhoso Pra quem gosta Obviamente Se você gosta Você vai nadar de braçada Mas essa música Independente Se você gosta Do Coldplay ou não Agora pelo menos Você vai poder ouvir Essa música Entender o que ele está falando E você vai se identificar Talvez E vai te inspirar A buscar ser uma pessoa inteira É isso Espero que você tenha gostado Mais uma vez Não se esqueça De assinar o canal Apertar o sininho E compartilhar Esse vídeo E esse canal Com todos os seus amigos Ou com aquelas pessoas Que você sabe Que estão buscando Aprender inglês Valeu? Muito obrigado Pela sua presença Muito obrigado Por estar aqui Gosto demais De você estar aqui E você estar interessado Em aprender inglês Em buscar a fluência E... See you later Alligator E... 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 E...